Pedrinho, bota aquela, Pedrinho, por favor. Ó, as vendas dos ingressos para o jogo do Vasco contra o Galo pela semifinal, nesse sabadão, pela Copa do Brasil, já se encerraram. Mas, um áudio vazado de ações de cambista vendendo irregularmente entradas para a partida do jogo em São Januário. E o problema, Vaguinho, não é só o cambista tem, não, porque o cambismo é ilegal também. É que o cara, não, no caso a senhora, teve acesso antes de abrir a venda. Aí é para cair o C da B. Aí não tem jeito. Aí é para cair o C da B. Aí não... Antes! Aí vai o menino lá, o nosso amigo Dudu, se restabelecendo de um processo de saúde. De um problema. E não tem ingresso para o... Aí o Miguelzinho que fez. E o Coutinho voltou. Não teve ingresso. O moleque viralizou. A barreira vai... E está sem ingresso. Não, isso aí é um absurdo. E aqui que está em cima do lance. Já fica até de sugestão para o Vaguinho que gosta de cavucar mais fundo. Investigar isso daí. Como é que é? Dizem por aí. O caso foi parar na polícia. E o Vasco se pronunciou ontem mesmo nas redes sociais. Dizendo que teve conhecimento do caso na última sexta-feira. E que já acionou a 17ª Delegacia de Polícia para assumir as investigações. Vaguinho, tem que cavucar isso aí, hein? Vamos ver aqui na tela. Copa do Brasil. Estou com dois ingressos nesse momento. Eu tinha seis. Quando eu anunciei. As vendas ainda vão começar, como você já deve saber. Tinha quatro. Só tenho dois. 600 reais cada um hoje. 300 agora. Com os dados do comprador. Já vai direto lá para dentro. Uma parada que nós temos lá dentro do Vasco. E os outros 300 reais no dia que abri as vendas. E aí a venda abre 10 da manhã. 10 e meia tu tá com teu ingresso. Você ou para quem você for passar essa informação. Vai tá com o ingresso na mão. E não tem estresse. Cara, isso é um absurdo. Tão grande. Bigode, eu quero a tua visão jornalística dos fatos. GV, infelizmente, infelizmente, esse é um problema recorrente no futebol brasileiro. E especificamente no futebol do Rio de Janeiro. A gente não precisa ir muito longe para ver como o cambismo, ele é quase que legalizado. Mas antes da venda? Ah, cara, eu não me surpreendo. Já vira a porta do estádio. Eu não me surpreendo, GV. Eu não me surpreendo. E não digo isso por conta do Pedrinho, da gestão do Pedrinho. Muito longe disso. Até porque a gente conhece, sabe da seriedade que tem. É, isso deve ser muito antes dele. Mas isso é muito antes, Getúlio Vargas. Mas é muito antes. Olha isso. Muito. 198 mil pessoas na fila. Agora é uma sacanagem com o torcedor que vai pra fila pra comprar o ingresso. É uma sacanagem com o torcedor que é sócio-torcedor, que paga, tira o dinheiro que ele poderia estar no lazer pra pagar o sócio-torcedor mais caro, pra ele poder ter preferência pra comprar o ingresso. E nem esse cara consegue. Então imagina os outros, que são sócios, que contribuem da forma que podem e não tem nem a possibilidade de comprar o ingresso. E o João tá me falando aqui que tem gente do sócio top lá do Vasco. Que não conseguiu comprar. Do primeiro, né? Que teoricamente tem preferência. Isso. E que não conseguiu. É, exatamente. E todo o papo, toda a conversa é de estudo. A gente tem um contato lá dentro em que quando as vendas começarem, o seu nome já vai estar lá, aí você paga o restante e aí sem estresse. A tranquilidade, a... A sensação de impunidade. Não, a tranquilidade com o que a senhora fala, ela demonstra que isso não é novidade pra ela. É isso. Parece que tem recorrência, que acontece com muita tranquilidade e que, poxa, eu tinha seis, agora só tenho dois, ou só tenho quatro. Mandou, mas não é o caso de levar esse jogo pro Maracanã? Eu acho que financeiramente pro Vasco poderia ser muito melhor. Só que eu entendo que o Pedrinho... Mas a pressão de 60 mil pessoas gritando só Vasco, só Vasco, só Vasco. Que São Januário tem... Eu joguei no Vasco, já vi. São Januário tem toda uma atmosfera interessante pro Vasco. Porque a chegada é mais complicada que no Maracanã. O Maracanã é meio que um estádio neutro com relação aos jogos que tem. São Januário não, pô. Pra chegar é difícil, a torcida já vai... É hostil. Aqui é só, aqui é a barreira. É difícil chegar lá. Quando você chega, você vê os arredores. Pra quem não tá acostumado, se sente um pouco desconfortável. Mas se tiver uma pesquisa assim, pros... Pros cento e cento e cento... Cabe em quanto? Cabe em vinte? Vinte mil. Tá, vinte. Pros cento e setenta e oito mil que vão ficar de fora. Será que se tivesse uma pesquisa, eles iam preferir ver de casa? Ou prefeririam ver do Maracanã ao vivo lá? Eu acho que é óbvio que seria no Maracanã. Só que o Pedrinho tem que pensar em passar de fase. O Vasco tem que pensar em vencer o jogo. Por quê? A torcida vai ficar feliz se o Vasco vencer o jogo. Porque o Vasco tá perdendo por um gol de diferença. É um jogo importantíssimo pro que o Vasco espera com relação ao ano. E ganhar esse jogo é importantíssimo pra suprir todas as faltas que o Vasco teve ano passado. Pelas expectativas do início do ano. E quem diria, GV, que o Vasco estaria na semifinal da Copa do Brasil com totais chances de vencer nesse ano? Não. Quem vê o Vasco contra a Água Santa no início da Copa do Brasil. E vê o Vasco agora com totais, eu não sei, mas com chances de passar. E quem vê o Botafogo começando a Libertadores, tomando duas porradas. E agora, pra mim, muito favorito pra passar do Penharol e chegando à final. Como o futebol brasileiro é tão doido que a coisa muda ali em quatro meses da água pro vinho. Também muda do vinho pra água com coisa, né?